Bora fechar o vídeo pra te atualizar sobre as últimas do Corinthians? Com informação que agitou as redes sociais no mundo alvinegro. A notícia é de que Lautaro Dias, atacante argentino de 25 anos de idade, estaria perto do Corinthians. Se não associou o nome à pessoa, vem referir ao atacante que faz sucesso há duas temporadas pelo Independiente Del Valle e chegou a fazer gol em decisão contra o São Paulo. Lautaro Dias que na atual temporada fez 34 jogos, 8 gols e 1 assistência. De acordo com o jornalista Mano Brito, que cobre o Corinthians, a oferta alvinegra ao Independiente Del Valle já teria sido aceita a 2 milhões de euros ou 10 milhões e 700 mil reais. Confesso que me surpreendi com o valor, achei baixo. Agora faltaria para que o atleta fosse anunciado um acerto entre o Corinthians e o Lautaro Dias. Essa talvez a parte mais simples. Consegui apurar que o Lautaro tem salário de 40 mil dólares no Equador, algo na casa dos 200 mil reais. Fica confortável para o Corinthians fazer uma proposta melhor e fechar com o atleta. Mandei mensagem para duas fontes do Corinthians. Elas ainda não me responderam. Prometo que durante o programa do Nicola, a partir das 7 da noite, trago atualizações sobre o tema. Ainda sobre o Timão, Rodrigo Garro e Rolheiser são outros dois alvos. O Garro é um meio atacante de 25 anos de idade, que pertence ao Tadjeris. O Benjamin Rolheiser, atacante de 23 anos de idade, que pertence ao Estudiantes. Sobre o Rolheiser, o empresário dele chegou a dizer o seguinte, abre aspas, as negociações com o Benfica estavam avançadas, mas estagnaram. Outros clubes mostraram mais interesse nos últimos dias, declaração de Carlos Espinoza. Sobre o Garro, o que eu posso contar para vocês é que o Tadjeris tem a intenção de negociá-lo, mas vai pedir uma quantia financeira importante. Falam em pelo menos 6 milhões e meio de euros. Também estou atento a essa história. Novidades, quem sabe, durante o programa do Nicola. Curtiu o vídeo? Deixa o like, se inscreve no canal. Nos encontramos daqui a pouco. Tchau!